de trabalhar com ele e agora olha esses menzinhos já é oi pessoal sejam bem lindos ao vídeo eu comecei fazendo esse desenho faz muito tempo só que eu acabei não terminando e eu deixei ele só na lineart porque eu comecei a estudar pro nen que eu queria fazer faculdade e acabou que eu não consegui passar então eu tô focando agora mais no canal tentando ter uma vida com alguma coisa porque eu também não tô conseguindo emprego e eu quis fazer esse desenho no Fujikaze não sei como se pronuncia é um cantor japonês e eu gosto muito das músicas dele é muito calmo muito umas letras bonitas eu acho que com certeza alguém já ouviu alguma música dele é muito legal particularmente eu recomendo muito as músicas dele e voltando a falar do desenho acho que é todo artista quando começa um desenho a gente não coloca muita fé porque é só o começo de algo e eu comecei e eu não tava colocando muita fé nesse desenho e conforme eu fui fazendo eu percebi que tava ficando legal que tava ficando interessante e vocês vão poder acompanhar no decorrer do vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Uma das coisas que eu mais adorei no clipe dessa música foi esse casaco dele, eu achei ele simplesmente divino, as cores, a calça dele também, ela é muito específica, e tipo, você olha assim de primeira e você fala cara, isso não faz o menor sentido, mas aí você olha de novo e você fica, isso é muito fashion cara. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto